A Prefeitura Municipal de Paulo Ramos iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 5 de agosto, a Semana Pedagógica. O secretário de Educação fez a abertura do evento, relembrando os avanços e conquistas da área da educação durante a administração do prefeito Tancledo, e falou do objetivo de estar reunindo os profissionais da área. Cardoso dos Timóteos estamos terminando a reforma agora. Os Cardoso também estamos terminando de construir, já vamos iniciar nossas aulas lá no novo prédio. Castilha de Freito, uma escola de alta qualidade, um convênio conquistado, também está em face de término. Zé Real já foi reformado. Pedro Loures recomeçou agora uma grande ampliação lá naquela unidade escolar. Venâncio Gomes, iremos começar agora, a partir de amanhã. Boa vista completamente reformada. Então a todos os senhores, a todas as senhoras, obrigado por todos vocês que aqui se estarem presentes. Queremos pedir desculpas pelas cadeiras maternidadas, ouvindo gente a pé. Mas uma parte vai se deslocar a partir das duas horas, vai ser explicado aqui, para o Nazelo Oliveira e a outra para o Educandado da Paz. Boa semana para vocês. Uma semana em que nós estaremos, além desses grandes profissionais que vieram, nós daremos também Deus acompanhando os nossos passos. Muito obrigado a todos vocês. Olha, a finalidade é para que a gente faça uma formação continuada dos nossos professores, para que na sala de aula eles possam ter um maior rendimento em relação à parte didática, à parte pedagógica, para que o nosso ensino continue a cada dia melhorar, para que a gente, que nosso índice do IDEB também possa melhorar. E também essa formação, porque é uma formação pedagógica para a classe de professores, mas também um seminário de atualização profissional para todos os outros servidores da educação, assim como sensibilizado o prefeito estendeu essa formação para todos os outros profissionais das outras secretarias, como assistência social, saúde e também da administração. Em primeiro lugar, a atualização permanente, a reflexão sobre a prática e também a decisão de como trabalhar na área de educação infantil, ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano, e com os coordenadores e diretores, refletir sobre o papel da escola, projeto político-pedagógico. Então são discussões que vêm melhorar a própria qualidade do ensino aqui em Paulo Ramos. Bom dia, diretora, também a questão, o município não está priorizando apenas os professores, porque a educação não é feita só de professores, mas também os servidores gerais, a educação com vigia, exaladora, então isso mostra o interesse do município em estar qualificando todo mundo. É, isso é salutar, porque a gente vê o quê? O compromisso dos gestores municipais com a qualificação dos servidores. Como alguém falou aqui, não basta fazer um concurso e lotar a pessoa numa escola para ser vigia, para ser exaladora, para ser responsável pela merenda. Se não tem uma formação de como se relacionar com os alunos, qual é a finalidade da escola, qual é o papel dele numa instituição de ensino, porque se ele é porteiro, ele é porteiro de uma instituição de ensino, então ele tem que saber qual é o propósito daquele ensino. E também o pessoal da saúde, que eu já tomei conhecimento aqui, isso é muito importante, porque esse profissional, ele atua também na escola, ele recebe os pais, então ele tem um papel também, uma função educativa muito importante. Então a gente só tem assim que reconhecer o empenho e o compromisso da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação, em realizar uma formação para todos. Durante toda a semana, palestrantes e professores irão ministrar cursos e atividades para os profissionais da educação da rede municipal. Para os professores, coordenadores e assistentes pedagógicos, foi iniciada também a jornada pedagógica. Já para as equipes de administração e operacional da educação, foi iniciada a atualização profissional, o que já está deixando a classe feliz. Essa formação, ela é importante, porque ela vem de encontro com os anseios de todos os funcionários da educação. E como foi falado aqui na abertura, que todos os funcionários do município estão sendo incluídos também, porque nós sabemos que a formação continuada é algo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como profissional. E na área da educação, porque é importante para a formação dos nossos alunos. A semana pedagógica vai ser fundamental para a educação do nosso município, pois é uma oportunidade que os nossos professores terão a formação necessária para desempenhar suas funções em sala de aula, sendo uma oportunidade onde eles poderão avaliar sua prática e a partir disso reformular sua atuação. Temos muito a ganhar com isso, porque a partir disso acreditamos que a prática, o cotidiano desse professor tende a melhorar, tende a fluir, entendeu? Essa semana em específico vem atender a todas as demais classes, por exemplo. Vamos ter formação para agentes administrativos, teremos formação para os vigias, teremos formação com os guardas de trânsito, com os nossos reladores, os nossos ASGs. Então, acreditamos que a partir disso, tende a melhorar o processo, porque não só nossos professores serão formados, mas todos aqueles que atuam direto ou indiretamente com os nossos alunos. Essa é uma iniciativa do nosso prefeito, doutor Tancledo, nosso secretário de Educação. Por isso, nós acreditamos que a educação tende a melhorar por conta desses aspectos que vêm sendo desenvolvidos. Nós estamos muito felizes, né, por... Na verdade, foi um presente que a gente recebeu da Prefeitura, de Paulo Ramos, e também da Secretaria de Educação, né, a gente vai aproveitar para agradecer ao nosso secretário de Educação, Kinkas Araújo. Olha, a educação, ela cresce, né, ela vai progredindo com o passar do tempo. Então, é necessário que venham essas capacitações para que os professores também possam progredir junto com a educação. Então, a gente fica muito feliz porque é mais uma capacitação para os professores, para os coordenadores, para os gestores do município. E aí E aí E aí E aí E aí